Números Vivemos cercados de números, mas será que conseguimos falar dos números sem necessariamente falar em quantidades materiais? Números É uma coisa obstrata, que criaram para... São algoritmos matemáticos Esqueci chato, que chato O marcador, aí, voltou o amigo meu cheguei em casa Me emprestou a traversação A dificuldade em definir números está na abstração desse conceito. Preferimos o concreto ou o abstrato. Um desses conceitos é o dos números primos. Números que se dividem apenas por um ou eles mesmos. Os números primos são infinitos. Infinitos. Até onde você sabe disso? 2, 2, 3, 7, 11, 13, 16, 17. o dois, o três, o cinco, o sete, o onze, o treze, o dezessete, o dezenove, o vinte e três. Vinte e... Continue lá? Isso, até o final. O trinta e... Parece que não sabemos muito disso. Vamos mudar um pouco de assunto, então. Lei comutativa. Você sabe o que é? Entendeu? Vamos facilitar esse entendimento, então. Mas nem sempre foi fácil explicar esse tipo de pensamento. Talvez para explicar coisas assim, você já precisa olhar para o dia a dia. Pensemos então em Thales. Aquele, matemático, século VI a.C. Estava passeando, olhou para um gordinho e pensou. Círculo, divide em partes iguais, por qualquer um desses diâmetros. Isso. Daí passou dois narigudos e ele pensou. Os lados de triângulo semelhantes são proporcionais. Aê, mas triângulo lembra muito mais Pitágoras, né? Aquele lá da ilha, de Samos. Do Teorema. Ah, famoso, vai. Um prodígio. Falando nisso, tem aquele menino espertinho. Aquele, como é que chama? É o Gauss. Que respondeu rápido o professor. Respondão. Ele precisava o quê? Adicionar todos os números de 1 a 100. Viu um padrãozinho lá e conseguiu. Padrãozinho não, né? Foi ótimo. Boca caída pro professor. De novo. Boca caída pro professor. Bom, conta isso aí. Começa do nada e não acaba mais. Acabou? Hã? Agora sim. E tchau, hein? Boca caída pro professor.